Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Isso aí querido, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima sempre levando pra você temas bacanas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida Cabeça pra Cima você pode ver pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv e é o site que nos permite ficar pertinho de você em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar que você esteja porque além da televisão, além do seu computador, você pode nos assistir também pelo seu tablet, pelo seu smartphone e a gente está aí pertinho de você, sempre levando boas novas e ajudando você a ficar bem, ficar de cabeça pra cima como você mesmo tem dito pra gente, abençoando a sua vida muito bom, muito bom saber que a gente tem cumprido a nossa missão e podido entregar a você, levar até você o amor de Jesus as boas novas de Cristo temos que necessariamente aqui agradecer a cada dia a você querido semeador de boas novas que não perdeu a visão e que tem nos acompanhado que tem semeado na boas novas orando com uma contribuição financeira também mas semeado aqui em terra fértil permitindo que nós possamos estar 24 horas por dia no ar levando o amor de Jesus e transmitindo Jesus portanto nós também oramos por você pra que o Senhor possa manter a sua boa mão sobre a tua vida sobre a vida da tua família, dos teus queridos atendendo os desejos do teu coração e mantendo no teu coração o ardor missionário de sempre cumprir o id de Jesus como ele mesmo nos mandou que Deus abençoe a todos vocês semeadores e não semeadores que vocês possam sentir o amor de Deus também através da nossa programação hoje em dia é um tipo de relacionamento que tem se tornado bastante comum e a cada dia ele é mais percebido é o relacionamento entre uma pessoa mais velha com uma pessoa mais jovem bastante, bem mais jovem do que ela esse tipo de relacionamento chama atenção agora, o que você acha? você acha que esse tipo de relacionamento pode dar certo? ou você é daqueles que diz que não tem chance? como a sociedade ainda julga esses casais? e quais são os pontos de atenção que tem nesse tipo de relacionamento que o fazem diferenciado e que precisam ser cuidados? é o que nós vamos conversar hoje aqui no Cabeça Pra Cima começamos com o nosso informativo e já já eu apresento os convidados que vão nos ajudar a refletir sobre as relações amorosas relações afetivas entre pessoas com uma boa diferença de idade dizem que o amor não tem idade mas ainda assim muita gente não esconde o estranhamento quando vê juntas duas pessoas com datas de nascimentos bem distantes por mais que o preconceito tenha diminuído ele ainda existe e é especialmente cruel quando um possui idade para ser pai ou mãe do outro viver com alguém consideravelmente mais velho ou mais novo significa compartilhar experiências bastante diferentes enquanto um, por exemplo pode ser bem mais hábil com a tecnologia o outro terá um modo bem mais maduro de encarar os problemas da vida estar em um relacionamento com grande diferença de idade é algo perfeitamente natural mas exige esforço e um comprometimento um pouco maiores do que ficar com alguém nascido na mesma época que você pois é, né? hoje em dia cada vez mais a gente vê esse tipo de casal como é que isso bate para você? você estranha? você julga? você acredita que é uma relação que pode dar certo? ou não? pode parecer um tema sem importância mas não é não vale a pena a gente conversar e é isso que a gente vai fazer no Cabeça Pra Cima de hoje diferença de idade nas relações amorosas é o nosso tema e para conversar conosco eu recebo aqui no estúdio o Arildo Lamoglia Braga ele já esteve com a gente é psicólogo clínico terapeuta sexual de casais e de família obrigadíssima por voltar aqui com o Bairro Celeste é um grande prazer poder estar aqui e tematizar mais um tema tão interessante isso é bom que nos traz aí uma reflexão e nos ajuda a tomar decisões e procurar ter uma vida mais feliz é isso mesmo é isso mesmo nessa sua experiência de terapia familiar etc tem se tornado mais comum esse tipo de casal ou não? é um público que chega muito pra você? é verdade eu atendo casais e muitas vezes atendo casais com diferenças de relacionamento e há casais que vem exatamente pra terapia em função das dificuldades dessa questão das diferenças da idade porque muitas vezes estão em situações de ciclos de vida diferentes mas nem sempre isso se torna um problema mas aumentou o número de casais? aumentou acho devido a diminuição do preconceito perfeito bacana a gente volta já já para aprofundar essa questão também conosco o Alfredo Tomé da Silva o Alfredo ele é técnico em segurança no trabalho ele é casado há 6 anos com a Elisandra que é 22 anos mais nova que ele muitíssimo obrigada por estar aqui conversando com a gente muito bom tê-lo aqui você que vive essa experiência de ser casado com uma pessoa mais jovem é uma boa experiência é bom tem muito preconceito tem muita gente que acha estranho mas é muito gostoso nós vamos querer conhecer um pouquinho mais a sua experiência tá bom? obrigada por poder estar aqui e compartilhar com a gente obrigado e completa o nosso time Adriana de Oliveira Adriana ela é líder de casais especialista tem sexualidade humana e eu gosto de dizer que além de tudo isso é bióloga muitíssimo obrigada por voltar aqui na cabeça pra cima eu que agradeço é um prazer sempre Celeste estar com você e poder somar nosso time e trabalhar esse assunto bem gostoso que eu acho que vale a pena como é que vocês acham? a sociedade ainda julga muito esse tipo de casal isso está mais aceito nos nossos dias mas o pessoal ainda olha atravessado como é que é? tudo aquilo que foge um pouquinho daquilo que é considerado mais normal mais habitual chama um pouco a atenção mas eu acho que o amor não pode ter essa restrição cronológica a gente sabe que a contagem do tempo para os gregos poderia ser o cronos que é essa contagem linear dos anos ou o cairós que é o tempo em que as coisas acontecem e pode muitas vezes o amor acontecer com pessoas que estejam numa cronologia diferente eu acho que isso é um desafio certamente tem que haver alguns cuidados em função dessa diferença de ciclo de vida que o casal se encontra mas eu acho que tendo essa compreensão essa consciência eu acho que pode somar mais do que diminuir o que você acha? é um assunto que eu acho que vale a pena a gente discutir porque infelizmente a sociedade ainda é preconceituosa a gente olha e a gente julga a gente estava conversando nos bastidores e a gente estava falando sobre isso quando alguém olha um casal dessa forma a primeira coisa que fala ela deu o golpe ela deu o golpe do baú ele deu o golpe do baú fulano é rico ela é rica ou ele é rico então a gente julga pelo que a gente vê não pelo que a gente conhece e eu acredito até porque o Alfredo é 22 anos eu sou 10 anos de casada de idade diferente do meu marido eu acho que vale a pena como esposa e o marido ter alguém diferente que são dois mundos que você pode fazer se encontrar e infelizmente é o preconceito mas o que vale é a gente ignorar a sociedade um pouco e viver o verdadeiro amor que vale a pena ser conquistado se ele ou ela não forem ricos de qualquer forma vai se dizer está dando o golpe do baú está explorando está querendo tirar proveito dificilmente vai se apostar numa efetiva relação amorosa vai se apostar no amor vai sempre se apostar numa coisa de conveniência você tem enfrentado muito preconceito? tem mas só que a gente tira de letra eu sou muito paciente a Elisandra também e nós entramos num relacionamento sabendo o ônus que a gente ia ter cada um que vem um peso junto vem tudo a Elisandra não é o meu primeiro relacionamento lógico mas o que que acontece a gente conseguiu entender antes para poder se preparar para a gente poder enfrentar o que a gente enfrenta muitas vezes estou eu a Elisandra e a minha sogra na rua e acham que eu sou o esposo da minha sogra é normal isso pois é né porque eu ia colocar essa questão que por parte dos outros é o preconceito mas por parte do casal em si talvez tenha que ter fundamentalmente essa consciência não negar não negar os pontos que são necessários que há uma diferença que há uma diferença que tem que se lidar com ela porque essa coisa é tradicional sua filha ou seu filho e tal e aí isso tem que ser olhado mesmo com naturalidade não pode causar constrangimento uma loja uma vez perguntaram eu disse ah entrega isso aqui entrega lá para minha filha aí a vendedora veio para mim e disse qual das duas eu caí na gargalhada disse não a filha é a mais magra a outra é a esposa quer dizer mas isso acontece demais é isso aí é isso aí qual é a idade até que limite a esposa dele é 20 anos mais jovem a Adriana falou que tem uma diferença de idade de 10 anos entre ela e o esposo qual é a diferença que a gente vai que a gente pode estabelecer assim que já começa a fazer diferença que já tem necessidade de um ponto de atenção porque talvez sejam aquilo que você já deixou entender de diferenças de gerações de time de vida etc que primeiro Celeste precisamos entender o seguinte de que idade nós estamos falando tem a idade cronológica que são o tempo linear vamos no cronológico vamos no cronológico ok no cronológico um homem de 20 anos namorar uma mulher com diferença de 10 anos ele vai estar namorando uma menina de 10 anos então assim quanto mais cedo essa diferença é mais considerável na medida que o tempo vai passando essa diferença vai diminuindo essa percepção da diferença cronologia exatamente então eu creio que é mais comum acontecer o homem ser mais velho do que a mulher acontece as vezes a mulher namorar um homem mais novo mas o mais comum é o contrário é o homem namorar uma mulher mais nova por quê? porque a mulher amadurece mais cedo uma moça de 17, 18 anos ela muitas vezes está pronta para casar e o menino está jogando bola às vezes ainda muito imaturo então quanto mais velho essa diferença vai ficando menor agora qual foi a sua pergunta qual? esse tempo qual é o tempo que a gente pode considerar 15 anos seria um tempo que a gente diz aí 15 anos já é uma mudança de geração já se pode ter essa coisa a cabeça de um a cabeça de outro já está marcando uma geração diferenciada e de fato causar até os 20 anos é uma diferença assim bem razoável mas é possível uma adequação por exemplo um homem de 50 anos tipo Alfredo com uma mulher de 30 não tem tanta diferença o que que os dois podem entender que o casamento é uma troca um tem algo para dar para o outro agora uma mulher não quer velhice do homem o homem não quer criancice nessa mulher ou seja, ninguém troca velhice e criancice espera que nessa troca o homem dê maturidade estabilidade tranquilidade serenidade e a mulher renovação renovo vitalidade aventuras exatamente então o que que esse casal tem para oferecer para a gente perceber e aí cada caso é um caso o que que o que motivou será que essa diferença de cronologia tem traz uma proximidade de cabeça porque tem a idade cronológica mas tem a idade biológica por exemplo hoje a medicina já tem instrumentos para medir a idade biológica de uma pessoa que as vezes não está muito compatível com a idade cronológica tem homens com 50 anos que tem jogam futebol ativo e tal e tem homens de 30 anos tem homens de 30 anos que estão muito mal fisicamente e mulheres também a mesma coisa isso aí então eu tenho um sogro que ele tem 72 anos ele é formado em educação física ele joga bola com a gente joga bola junto comigo ele coordena o futebol esse homem por exemplo fica viúvo ele vai encontrar uma mulher de 70 na mesma vitalidade com ele é muito difícil pode mas é muito difícil você não vai procurar uma mulher de 50 e poucos anos que tem uma biologia compatível com a dele embora eles não estejam procurando muitas de 50 eles vão procurar mais nova ainda compatível com a biologia dele mas aí aquilo que foi levantado essa questão se o homem tem dinheiro eu entendo o seguinte isso pode contar aliás como disse o poeta eu sou eu mas as minhas circunstâncias a minha condição financeira social isso vai contar o que não deve acontecer é buscar só isso isso seja a questão principal agora é claro que o homem mais velho ele tem uma maior estabilidade financeira social mais tranquilo isso vai contar também a mulher vai olhar para isso também porque se é um dado de troca importante que ela vai receber na relação vamos falar sério que a mulher olha não só para o cara mais velho nesse sentido mas ela olha mesmo para o marido que ela está escolhendo mesmo que ele seja mais jovem se não a estabilidade mas a perspectiva de estabilidade é um dos pontos importantes de uma relação entre um casal sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma ajuda ou atrapalha a diferença de idade? no meu caso eu acho que ajuda muito como eu te falei tive outros relacionamentos na mesma faixa etária mas quem mudou minha vida quem me dá uma estabilidade emocional é a Elisandra tem 36 agora ela que me me dá estabilidade ela que me motiva ela faz eu ser mais jovem de qualquer forma tanto de cabeça como fisicamente ela te dá um exemplo nós fizemos ano passado renovação de votos ela foi de trator de casa até o sítio que a gente foi fazer renovação de votos e era uma festa caipira e eu estava lá de caipira também bacana uma excelente motivação né é excelente motivação dar um renovo que nem o Hugo falou eu acho que além disso ainda tem a parte familiar também eu sou uma pessoa paciente ela é uma pessoa agitada então se eu vou arrumar alguém da minha idade que vai me jogar pra baixo não tem como eu sou ativo então eu preciso de alguém que me ative e isso faz uma diferença muito grande lá em casa eu vou pro intervalo que eu já preciso fazer a minha primeira paradinha eu quero voltar em cima desse tema alguém da mesma idade vai me jogar pra baixo não é pra questionar não é pra refletir mesmo sobre isso que você colocou porque como é que é isso você jogaria alguém pra baixo não precisa responder vou pro intervalo e volto já isso aí hoje conversando aqui sobre essa questão da diferença de idade nos relacionamentos amorosos qual o impacto efetivo disso a gente não quer ser preconceituoso e nem deve ser preconceituoso a gente já está vendo a opinião geral da possibilidade de ser um relacionamento de sucesso mas eu acho que o grande problema é quando a gente começa a desconsiderar que tem pontos de atenção que são necessários de serem olhados mas eu prometi voltar a partir do comentário do Alfredo a gente precisa de alguém que nos coloque pra cima e não alguém que nos jogue pra baixo e isso é uma verdade não só quando há diferença de idade porque tem tanta gente novinha que joga pra baixo não tem não afunda e afunda muito lá em casa a gente recebe uma vez por semana as crianças nós temos um gesel é um pequeno grupo e são adolescentes que vão pra lá então a gente tem que acompanhar o ritmo deles é muito importante no meu caso por exemplo que sou hiperativo eu vejo que isso só me levanta uma pessoa da mesma idade que tenha seja por mais hiperativo que seja tem uma hora que eu estou cansado que aí ela vai lá e cutuca vambora aí eu tenho que acompanhar o ritmo não quis leva é isso aí tem que ser assim bacana por exemplo isso é uma das questões de encarar de frente é pontos que precisam ser cuidados quando a gente está falando já num tipo de relacionamento desse ele está falando a idade que muitas vezes leva a ficar mais cansado já ter interesses diferenciados quais são os pontos de atenção que a gente tem que olhar e considerar num relacionamento com idades mais largas sim primeiro essa questão do interesse os interesses que fazem parte da faixa etária o tipo de música o evento que vão participar o jovem talvez queira mais ir para eventos tipo balada uma coisa mais agitada uma pessoa mais velha talvez queira um local mais tranquilo a questão da experiência o que para aquela pessoa mais velha é uma coisa já aprendida experienciada para o jovem ainda é uma coisa um processo que ele vai passar por isso a ser vivido desejado e aí o cônjuge mais velho precisa compreender que isso faz parte daquele estágio de vida e que ele precisa respeitar isso e não achar puxa vida que imaturidade a pessoa é mais jovem mesmo permitir viver viver com não pode um outro aspecto importante é o aspecto da procriação imagina um homem mais velho às vezes que já está na segunda relação que já tem filhos e tal e uma mulher que está se relacionando ainda não teve o seu filho eu já atendi um casal com essa questão a mulher era jovem queria ter um filho e o mais velho já tinha dois não queria ter mais isso virou um grande problema entre eles então isso tem que ser levado em consideração até um egoísmo porque a pessoa está olhando para ele não está olhando para um terceiro ponto que eu acho importante é a questão da sexualidade um homem de 20 anos 30 anos ele pode estar pronto para o ato sexual só pelo visual o homem depois que passa de 50 60 ele já precisa ser mais estimulado algo que na mulher sempre já é presente essa necessidade do toque do afago e tal então essa compreensão precisa ser levada em consideração também o tempo todas essas questões eu acho que se o casal tem compreensão disso dessas especificidades de cada faixa etária e leva isso em consideração eu acho possível que isso não seja um problema o que acontece muitas das vezes Celeste que a gente observa é que quando esses casais eles se unem eles resolvem se casar eles não se dão conta disso daí aí se unem depois que está lá casado ele se toca poxa mas ela quer sair eu não quero e aí você precisa ah mas eu estou cansado você sabe olha não sei o que ai peraí vou ter que precisar de uma ajuda e o correto é unir a juventude de um e a idade do outro e a gente pode ter isso a gente pode ter uma pessoa mais velha tentando acompanhar a mente eu ouço muito isso do meu marido ele fala assim olha eu aprendi a ser aventureiro com você porque ele hoje tem 49 anos e 49 anos por mais que a gente fale ah não é jovem de fato ele é um jovem mas a gente olha já trabalhou demais já trabalhou bem mais do que eu já vivenciou coisas que eu ainda não vivenciei e eu automaticamente preciso a esposa ou o cônjuge ali preciso entender que essa fase que você está vivendo ele já passou né e precisa balancear isso daí para chegar no meio termo no consenso como que a gente vai trabalhar a partir de agora como é que a gente vai agir os objetivos vamos manter sempre nossos objetivos vamos criar hoje eu tenho um objetivo amanhã eu tenho outro vamos estar sempre mantendo em foco a questão da sexualidade o desejo ele não pode acabar é claro que você não tem mais o desejo de 20 anos tanto isso a mulher com o rapaz jovem e a menina com o rapaz mais velho em ambas as partes o desejo ele precisa ser primar pelo desejo como é que eu hoje uma mulher que já está na menopausa ela não tem mais a quantidade de desejo que ela tinha antes da menopausa como é que eu posso ajudar a minha esposa a minha lubrificação não é a mesma como que eu posso estar ajudando como é que eu vou contribuir para isso e a mesma coisa a mulher para com o marido somar com ele nessa área deixa eu falar uma coisa é muito bacana quando a Elisandra vai passar por uma experiência que eu já passei eu começo a ver aquilo como se eu estivesse quase que de fora eu deixo ela passar pela experiência para ela poder criar a opinião dela a forma dela muitas vezes por eu ser mais maduro pelo meu modo de vida nós somos de mundos completamente diferentes eu não era evangélico me tornei evangélico graças a ela entendeu eu era da zona sul do Rio de Janeiro hoje em dia eu moro em Xerém completamente diferente meu mundo foi anos 70 ela está vivendo o mundo dela agora completamente diferente é gostoso ver ela evoluir nessa área na área do crescimento da maturidade e ela é muito mais centrada do que eu eu sou mais pipa voada do que ela mas é muito legal que curtir esse momento dela da parte da sexualidade que vocês estão falando eu não vou concordar com nenhum dos dois desculpe porque basta ela tocar que vamos embora eu acho que pelo modo de vida pelo modo que a gente vive lá em casa é assim é muito na parte visual é muito na parte carnal tem também entendeu é e é engraçado que a Elisandra não pode ter filho nós temos uma filha adotada ela não pode ter filho várias vezes a gente foi em clínicas e o pessoal falava comigo como se o problema fosse comigo olhando pra ela garotinha é lógico que é o primeiro ponto é o preconceito e a gente leva isso muito no lado pro humor vamos dizer assim que além do preconceito muita gente acha que não existe essa parte sexual que essa é uma parte que está fria não é pelo contrário estimula eu vou falar por mim estimula ter uma garota mais nova dentro de casa bonitinha e tudo eu acho que estimula sem dúvida nenhuma eu acho que uma abordagem que a gente pode fazer conversar um pouquinho a respeito disso também é porque assim a Adriana está falando citou o marido dela mas 49 anos eu sinceramente acho que não é parâmetro para o que a gente está conversando hoje aqui porque 49 anos é uma pessoa na flor da idade uma mulher com a sua idade está na flor da idade todas as questões que a gente possa levantar talvez elas ainda não apareçam agora a perspectiva que se coloca aqui me parece que ela tem que ser considerada não só para o tempo presente mas para o tempo futuro para o tempo futuro eu acho que hoje é tranquilo o que você está colocando eu não vou perguntar a tua idade não 58 é brincadeira 58 de novo é jovem é hoje o parâmetro até porque é isso mesmo até pela lei brasileira você não é uma pessoa de terceira idade por exemplo mas isso o tempo passa e as principais questões elas precisam ser consideradas exatamente para essa evolução já que nós estamos falando de um relacionamento que ele não é só para o aqui e agora quando a gente fala de um casamento a gente fala de algo para durar bastante e são os pontos de atenção que eu acho que precisam ser tratados que precisam ter consciência para que esse relacionamento ele possa realmente como o caso do Alfredo quando o Alfredo tiver 70 anos ela terá 48 não é isso? aí quer dizer o que você falou você olha para ela e ainda fica excitado mas nesse momento não que você não possa se excitar e nem possa ter relação sexual mas você vai ter que ter um cuidado um afeto maior um toque maior um estímulo maior isso aí para ter uma ereção maior nesse relacionamento sexual até para poder não desconsiderar que apesar de já estar numa idade mais avançada agora onde talvez a libido não seja tão presente é com uma mulher que ainda está numa idade diferenciada eu acho que a grande questão ela passa pela consciência sempre dessas relações me parece que não desconsiderar ter noção e trabalhar nos pontos que eles podem ser os pontos o que o Alfredo falou tendo uma mulher mais jovem isso aumentará o estímulo certamente ele está se preparando para o futuro ele já está se preparando para o futuro para garantir o futuro dele o futuro emocional todo ano a gente faz questão de comemorar a nossa data de casamento além de ser o aniversário dela que a gente casou no mesmo dia do aniversário porque a gente tem certeza que é quase impossível a gente fazer bota de 50 anos que eu vou estar com 100 imagina já pensou imagina já pensou não foi à toa que ele casou no dia do aniversário todas as vezes que ele for comemorar o aniversário ele vai lembrar poxa ele é bem mais jovem do que ele olha só olha só maldade os casos de algumas mulheres que entram na menopausa existem mulheres que entram na menopausa que elas não tem desejo mais acaba algumas sim eu acho que até por conta da cabeça que o desejo vai muito pelo psicológico né doutor é mais fácil sim mas nós temos mulheres que entram na menopausa tem a ver com questões hormonais sim hormonais também mas nós temos mulheres que entram na menopausa que parece que fica tudo muito melhor que 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 ela elas alegam o que Adriana eu não preciso me preocupar em engravidar eu não preciso me preocupar com mais nada então agora agora então eu posso fazer sem preocupação e quando essa mulher ela arruma um menino né gente ela está com a vida feita daí ela fala assim pegar um na flor da idade posso aproveitar mas é o que você está falando quando ela chega a idade mais enterrada ela já fica já vai ter um problema não um problema aí esse rapaz vai ter que ter um cuidado maior com essa mulher para tratar para cuidar e ver como é que vai estimular essa mulher porque ela vai precisar de uma atenção bem melhor né sem dúvida já que esse relacionamento não se torne um sofrimento isso eu já preciso fazer o nosso intervalo eu vou para o intervalo e eu queria voltar a gente ainda falando sobre a questão de o que que é mais crítico se é que a gente pode chamar assim quando o homem é mais velho ou quando a mulher é mais velha faz diferença tem outros pontos de atenção que a gente tem que cuidar ou tanto faz ser homem ou ser mulher mais velho os pontos são os mesmos tá intervalo voltamos já isso aí gente e aí você você vive uma situação desse tipo num relacionamento com uma grande diferença de idade aliás a gente aqui não sabe o que é uma grande diferença né às vezes você pode ter cinco anos de diferença e cabeças tão diferentes e isso ser um problema para o casal né às vezes pode ter uma diferença como a do Alfredo aqui de 20 anos e como ele mesmo está colocando isso não faz a menor diferença pelo menos no tempo presente esse cuidado que um tem com o outro é que vai ser o ponto marcante lidar com as fragilidades e dificuldades sabe o que eu fico pensando que no fundo no fundo a gente está falando das mesmas coisas para qualquer casal seja o casal com pouca diferença de idade seja com muita diferença de idade né porque é o cuidado com o outro vai fazer toda a diferença sempre né num relacionamento afetivo num relacionamento amoroso num relacionamento conjugal né se existe amor e existe inteligência dos dois minha mulher é muito inteligente tá estou puxando o saco dela mesmo está puxando o saco ou você está falando a verdade estou falando a verdade eu acho que o casamento é uma só carne é uma história real tendo o cuidado tendo o carinho tendo o amor tendo a inteligência vai dar certo não interessa a idade de quem não interessa a condição social e não interessa o tipo de relacionamento se você é área do mundo se você é evangélico eu acho que com essas quatro bases a gente consegue fazer um relacionamento bom duradouro gostoso e que satisfaz bacana bacana eu antes de voltar para vocês inclusive com aquela pergunta né se faz diferença o homem mais velho ou a mulher mais velha vamos ouvir o que o povo fala a respeito dessa questão a gente foi na rua perguntar vamos ver a opinião das pessoas roda o bebê existe uma máxima que diz que para amar não há limites e não há idade será mesmo verdade? a gente veio aqui na praia da barra hoje para descobrir se essa teoria se aplica vamos lá? não, não importa quando se tem amor quando se gosta não importa a idade eu acho que não eu acho que o importante é a intensidade do relacionamento principalmente o amor a compreensão e sobretudo para poder durar ser duradoura na minha opinião eu acho que não influencia muito não quando as pessoas se gostam eu acho que vale a pena mesmo investir no relacionamento meu irmão é 10 anos de diferença a esposa dele é 10 anos mais velha que ele e eles vivem muito bem se tratando de relacionamentos quando é verdadeiro tudo é válido tanto a mulher mais velha como o rapaz mais novo como o homem mais idoso como a mulher mais nova eu acho que para amar não tem idade eu acho que o que conta mesmo é o companheirismo que a gente sente pela pessoa e eu acho que isso que importa mais não tem idade não tem idade o importante é que você sente do lado de dentro do peito o resto é o resto eu acho assim que uma determinada determinada idade atrapalha porque você tem outros objetivos e o outro vai querer uma coisa você vai querer outra eu como não tenho esse problema tudo bem acho que não tem problema nenhum eu já tive relacionamentos com pessoas mais velhas e hoje meu marido ele tem um ano de diferença e é super tranquilo entendeu? não vejo problema nenhum acho que é muito da cabeça da pessoa mas é né parece que o povo está aí alinhado com o que vocês estão também colocando aqui com o que vocês estão trazendo mas é tanto do ponto de vista da experiência quanto da né da mais vamos chamar científico se eu posso chamar assim Celeste é uma experiência que eu tenho de consultório eu tenho casais há muitos anos e não é comum chegar um casal para eu atender com o homem tendo um comportamento muito de maturidade porque tem essa questão também da idade emocional então muitas vezes você olha para o sujeito ou a mulher olha para o sujeito quando vai escolher o sujeito para se casar o cara está jeito de homem alguns tem até bigode barba todo aquele aspecto de homem mas quando você vai se aproximar dele o comportamento é de um menino né tem um um psiquiatra amigo meu que já falecia um grande amigo doutor José Maria Nascimento ele usava uma alegoria interessante ele falava que homens assim era como um bonsai bonsai é aquela técnica oriental que faz com que as plantas elas ficam com aspecto de árvore mas são miniaturas então existem homens que são como bonsai você olha tem toda a aparência de homem mas o seu comportamento é de um menino e uma mulher precisa de um homem maduro ao seu lado uma mulher não gosta de ter relação sexual com um menino ela quer ter um homem ao lado então eu acho que isso para mim é o mais importante que esse homem tenha uma maturidade uma idade emocional que dê conta dessa mulher que ele está eu ouvi um eu estava assistindo um programa e eu ouvi de um rapaz e ele 22 anos mais ou menos e ele estava justificando porque que ele se interessa por mulheres mais velhas porque ele diz que hoje ele não consegue se relacionar com as meninas da idade dela porque elas são imaturas e ele consegue ele gosta de pessoas maduras que ele foi criado com pessoas maduras a mãe já foi já era madura quando o teve e ele acha interessante conviver com pessoas mais maduras então por isso ele falou assim não consigo não adianta eu preciso me casar com uma mulher mais velha do que eu e as mulheres são assim ele tem 22 mas o relacionamento dele é com 40 45 e ele fica super feliz ele hoje namora a menina de 40 e poucos anos e ele fala não tem problema pelo contrário ela acompanha a minha cabeça as vezes eu lanço alguma coisa pra ela hoje ela não vai na minha aventura ela aceita a minha aventura e a maturidade com que ela trata o nosso relacionamento é muito melhor então ele acaba não querendo ninguém mais jovem do que ele porque não tem essa maturidade nessa reta geral de um modo geral dá pra ter resposta pra essa questão o que é mais complicado a mulher mais velha ou o homem mais velho eu acho que no nosso país o homem mais velho que a mulher ele arrumou uma gatinha a senhora arrumando o garotinho safada interesseira interesseira safada vão rotular essa mulher de uma forma diferente que rotula um homem nosso país infelizmente é machista e preconceituoso na minha opinião vai rotular a senhora vamos falar assim mal e o cara é garanhão o preconceito é maior eu acho que não inviabiliza eu conheço também casais onde a mulher é mais velha e tem uma relação bem legal bem acordada e tal mas pelos alguns aspectos físicos biológicos uma mulher muito mais velha do que o homem pode trazer consequências maiores porque da mesma forma que a mulher amadurece mais cedo até biologicamente também ela também envelhece mais cedo biologicamente então os anos pelo menos com a maioria vai ser mais cruel com o físico da mulher do que com o físico do homem até porque muitas vezes a própria constituição física do homem mais musculatura faz com que o homem muitas vezes mantenha a rigidez melhor do que a mulher claro que existem algumas exceções então eu acho mais complicado uma diferença de idade muito grande de uma mulher para o seu companheiro vai requerer muito mais cuidado muito mais compreensão muito mais amor gente como é que fica a questão da confiança da confiança da fidelidade nesses relacionamentos com diferença muito grande como é que é mais complicado ou é algo que gera mais tensão porque aí é aquilo vou começar mulher mais velha com o menino com o garoto mais novo de repente a insegurança em relação a outras pessoas como é que fica isso deixa eu começar pelo nosso personagem é aí tu tem ciúme fica preocupado não preocupado não fico ciúme eu tenho mas preocupado não fico não até contei pra eles estava andando ela e minha filha na frente na praia e eu atrás passaram dois de carotão bombadão e tudo o cara chegou um virou pro outro e disse assim aí vamos lá aí eu virei pra ele e disse assim vai não cara um é minha esposa outro é minha filha aí os garotos ficaram meio assim sem graça da praia não é uma briga nem nada besteira já pra querer muito também aí falei pra eles eles riram numa boa passou lógico ciúmes tem agora confiança tem total nela e ela também tem em mim eu era eu era professor quando a conheci então professor é uma classe que as garotas dão mole pra gente a verdade é essa então ela também confiava confia certo e tem ciúmes tem lógico que tem isso é normal o ciúmes faz parte a confiança é importante se tem senão você não tem relacionamento aí não importa nem idade eu acho que a confiança e a cumplicidade no relacionamento gente eu acho que quando os dois andam juntos não importa a idade não importa o mundo em si importa o que eles vivem de cumplicidade então assim eu não vou eu vou vou respeitar por amor duvido eu vou respeitar porque amo porque amo eles tanto ele mais velho deve receber cantada quanto ela mais jovem deve receber cantada e isso vai em qualquer relacionamento não importa se eu eu falo que pra todo pezinho tem um sapatinho e tem um sapatinho que não é do pé que quer entrar entendeu então se tem amor e cumplicidade vai pro resto da vida vai até que a morte nos separe sim pode acontecer com diferença ou não de idade eu tenho um casal que a gente acompanha ela tem a idade da filha dele 38 anos e ele tem 70 e alguma coisa 71, 72 anos são super queridos hoje ele trata o câncer de próstata e quem é a companheira dele? é a de 38 anos é a esposa eles são casados há 22 anos e ela cuida ela zela aí esses dias ela falou assim fulano eu quero um personal eu quero cuidar de mim que ela é gordinha você deixa eu ter um personal? deixa o filho chama lá quem é o rapaz paga o rapaz pra gerar cuidado com a esposa mais jovem e ela cuida do marido que é mais velho é uma cumplicidade deles dois que eu acho muito bonita são parceiros um do outro nessa questão eu acho que o papel do jovem seja homem ou mulher que é mais jovem ter o maior cuidado de alguma forma transmitir pro parceiro mais velho essa segurança eu acho isso importante é, e o cuidado também lá em casa a Elissandra cuida de mim o tempo inteiro me dá bronca porque eu uso metformina que eu tenho diabetes ela não deixa eu sair da linha de jeito nenhum é um cuidado é um amor é um carinho que se tem é uma... mostra-se que se tivesse alguma coisa se tivesse mais intenção e tudo eu não ia cuidar cuidar pra quê? deixa eu morrer deixa eu morrer é, pra morrer que é menos um pois é e o Alfredo fala tanto da Elissandra tem umas fotos ali que eu não posso terminar o bloco sem mostrar então eu queria que a gente pudesse compartilhar aí, são as fotos do casamento de vocês vamos rodar olha só e aí, como é que foi esse dia? bacana, foi muito bacana muita emoção? muita emoção o... quem casou a gente o pastor é tio dela e foi... eu me converti na igreja dele bacana mas aí não tá aquele emoção tão diferente ela cuidou de mim essa é minha filha olha só essa aí no meio é minha filha ele ficou até enxuto, né? ficou enxuto mas elegante tá ficando cada vez mais gatão isso aí pra você ter uma ideia minha esposa foi de charrete da casa dela até onde a gente casou no casamento agora com 5 anos ela foi de trator daqui a mais 5 não sei de que que ela vai é isso aí, queridos a gente já vai pro nosso último intervalo e a gente volta já já pros nossos comentários finais certo de que não importa a idade importa o respeito a compreensão entre o casal, né? é isso que vai fazer a diferença mas vamos pro intervalo e a gente volta pras nossas considerações finais vamos lá pois é, né? aqui numa conversa super bacana sobre essa questão dos relacionamentos amorosos aí com uma diferença de idade muito grande e a gente estava falando aqui e a Arildo estava lembrando a importância de se falar dos cuidados no relacionamento com a família de origem, né? lembrando que o Alfredo como é que é? o Alfredo falou que ele é mais velho do que a sogra dele dois anos mais velho do que a sogra que nível de dificuldade ou não você tem com essa questão? houve algum questionamento por parte da família dela? alguma rejeição em relação a você? comigo não não nenhum momento eu senti essa rejeição pelo contrário se eu aprendi o que é a família foi com eles meu sogro é um cara que tem um coração enorme minha sogra me abraçou desde o início também meu cunhado também minha cunhada bom eu conheci a cunhada e a Elisandra no mesmo dia porque elas eram minhas alunas mas desde o início aí a Elisandra deu mole para você como professor não tive um pouco de trabalho na verdade eu me apaixonei por ela na hora que eu a vi não sabia nem a idade dela ela entrou na sala de aula eu já não sabia nem mais o que eu estava fazendo eu tive que olhar para o caderno da guria que estava sentando na frente olhar para o quadro para lembrar qual era a aula que eu estava dando tentar se concentrar eu fiquei de pato quando ela entrou amor a primeira vez amor a primeira vez ela tinha um cabelão lindo estava lá com um saião também eu fiquei olhando babei e dali mudou a minha vida quais os cuidados com a família de origem exatamente essa questão cultural às vezes o pai da moça no caso dele pode ser muito ciumento e aí fica preocupado quais são as verdadeiras intenções desse homem mais velho querer se aproximar da minha filha então o casal nesse caso precisa ter muita habilidade e demonstrar a seriedade do relacionamento a compatibilidade das questões emocionais dos pensamentos dos objetivos perceberem que ambos podem ter objetivos comuns que essa é a preocupação muitas vezes dos pais também qual o objetivo dele qual o objetivo dela será que tem um casamento de objetivos essas questões nós tivemos mais dificuldades com a minha mãe meu pai já é falecido minha mãe agora faleceu tem 4 anos mas no início nós tivemos mais dificuldade com a minha mãe em aceitar a garota mais nova que isso era uma coisa que atrapalhou muito na cabeça dela do que da família da Elisandra ela passou por essa questão do preconceito de achar que a mais nova estava querendo se aproveitar de você por ser mais nova que a Elisandra era esse o motivo ou não era o filhinho da mamãe sou filho único então era o filhinho da mamãe que estava dentro de casa e além do mais teve o problema da idade ela achava que eu não iria acompanhar a Elisandra então ela achava que eu poderia ter uma traição alguma coisa assim e será que essa moça tão nova vai cuidar do meu menino mais velho vai cuidar do meu menino é por aí é o menino mais velho queridos muitíssimo obrigada pelo papo aqui de hoje muito bom conversar sobre esse tema só despedida para o nosso telespectador eu agradeço mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui falando de um assunto tão gostoso que vale a pena e lembrar né a família ela é composta de amor de cumplicidade de carinho de atenção eu acho que tendo isso daí a gente vive e vive muito bem e muito feliz por sinal em qualquer idade em qualquer idade teu recado final aí para pessoas que vivem realidade semelhante a sua ou que estão até pensando né de repente em um novo relacionamento um não esquente a cabeça com os outros dois saiba o tamanho do ônus ou da mala que está levando junto que coisa no final do programa tu veio estragar tudo que você falou não, mas você tem que saber o tamanho da mala pacote é um pacote inteiro que vem vem um preconceito vem tudo você tem que saber o tamanho do que você está levando tá terceiro se tem amor tem compreensão tem inteligência mete bronca bem, como diz o poeta tudo vale a pena quando a alma não é pequena e a Adélia Prado diz que a nossa alma não envelhece então eu acho que o nosso relacionamento ele vai ser muito fecundado pela nossa alma pelo nosso sentimento que é onde reside o nosso sentimento então se nós temos capacidade de amar uma pessoa mais velha ou mais nova por que nós vamos nos restringir para esse amor nos encontros humanos eles não podem ser muito regrado porque eu acho que empobrece muito os relacionamentos então acho que a gente tem que se esforçar para ser feliz se tiver alguma regra que talvez seja a única regra que deva de fato existir é a regra do respeito e da admiração da admiração é importante que os colegas admirem o amor isso é muito importante sem dúvida nenhuma e efetivamente do amor porque havendo amor tudo funciona tudo funciona mais uma vez muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês obrigada a você que está aí em casa também participou conosco para dar do nosso recado para a sua reflexão deixo vocês com boa música e quem canta para a gente hoje é Aldacélia paz que está aí em casa e quem canta A melhor parte, quero estar em Tua presença, ouvir Tua voz, me prostra o sincero, eu sei o Senhor. A melhor parte, quero estar em Tua presença, ouvir Tua voz, me prostra o sincero, eu sei o Senhor. A melhor parte, quero estar em Tua presença, ouvir Tua presença, ouvir Tua voz, me prostra o sincero, eu sei o Senhor. Adorar, 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 pois é assim, Senhor, eu escolhi, adorar, 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 Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim